Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, trago pra vocês um gameplayzinho um pouco diferente. Claro, continua sendo na Jungle, porém é um normal game com um boneco que eu prometi que eu ia trazer pra vocês mais vezes no último vídeo que faz, tipo, alguns meses atrás. Então, eu vou trazer mais um game com ela, beleza? Eu sinceramente não lembro muito bem a build dela, mas também eu não vou inovar, tá? Eu vou fazer o que eu me lembro e simplesmente vamos ver no que vai dar. Pra você que não conhece a minha Chivana, ela é totalmente agressiva, é parruda, é dano. Obviamente, eu não faço tanque porque eu sou meio que um doente mental, vamos dizer assim. Mas também, digamos que não faz mal, tá ligado? Porque a nossa Chivana, ela compensa no dano. Claro, tem sempre aquela parada, você não sabe se o boneco ainda vai estar forte ou não depois de tantas atualizações, depois de tantos patches de diferença, né, de modo de jogo e rework na Ginzo e tudo mais que, se eu não me engano, era um item que eu utilizava bastante pra ela. Enfim, galera, vamos começar aqui com a nossa Dragoa. E só vamos, né, velho? Vamos ver se ela ainda tá afiada. Eu não sei se eu tenho maestria com ela aqui. Eu tenho? Não, não tenho. Eu tenho só na conta principal, então. E, rapaz, então faz muito tempo, mano. Deve fazer uns 2, 3 meses que eu não jogo com isso daqui. Mas tudo bem. Eu começo pando o meu W, tá? O meu W vai me dar movement speed, ele vai me dar dano em área e, ainda por cima, ele vai me dar um ótimo clear wave. Então, pra fazer campos com bastantes minions, no caso, como, por exemplo, os lobos e as aquaminas daqui, mano, o W é perfeito pra iniciação, assim como os golems do bot também, tudo certo? Ou do top, se você estiver no outro time, né? A gente tá jogando contra um Lissin. Eu já fiz questão de olhar o elo do outro Lissin, do outro Lissin, do único Lissin aqui da partida. E o maluco é diamante 5, se eu não me engano, ou diamante 3. Eu não sei, mano. O maluco é diamante alguma coisa. Então, bora ver qual vai ser a do rolê. O nosso Vlad tá lá se ferrando um pouquinho. Eu só olho pelo minimap pro maluco. Ok, agora ele flechou. Good job. Jogou bem o Yasu, bacana. O Yasu também, se eu não me engano, é diamante. Então vai ficar um jogo bem bacana isso daqui. Porque o negócio aqui é diversão, tá ligado? Vamos ver se os malucos vão saber jogar contra a nossa Chivana. Vamos ver se eu ainda sei jogar com ela também. O Yasu, inclusive, é diamante 1, pelo que eu tô vendo aqui. Bacana. Então vamos que vamos, né, velho? Chivana porradeira não é um champion pra se brincar de uma forma geral. Porque ela tem dano, parceiro. Ela tem muito dano e talvez a gente consiga surpreender os inimigos com a quantidade de dano que a gente pode causar em pouco tempo. Mas, tudo bem. Vamos parar de papo aqui e vamos começar o rolê. Beleza? Lembrando também, galera, a Chivana tem um ótimo Clear Rave no geral. Não só com o seu W, mas com o kit de skills geral dela. Mano, o QW é perfeito. Mano, é muito bom pra dar aquele Clear Rave monstro. Galera, eu vou dar uma dica pra vocês aqui. No level 2, você pode estar upando o seu E, tá bom? Vai ser muito mais útil do que upar o seu Qzinho aqui, que nem é o nosso caso agora, que nem foi o meu caso. Mas eu peguei essa skill porque eu quero um reset da jungle mais rápido. Tá, o Ezinho ele vai te dar um dano em área e tudo mais. É um dano na porcentagem da vida do minion também. Então é algo bem mais útil pra você, digamos que sair com mais vida do campo, se eu não me engano. Mas, com esse Qzinho, a gente consegue fazer os campos com uma velocidade maior. O meu intuito aqui é pegar o level 6 o mais rápido possível. Vamos fazer aquele Power Farming retardado que a Chivana consegue fazer, ou pelo menos que conseguia, eu não sei, hoje em dia. Né? E só vamos que vamos pra ver no que vai dar isso daqui. Como a gente tá jogando contra um Lissin, velho, eu sinceramente espero alguns counters, né? Eu tô esperando pra falar, real, alguns counters, porque Lissin é sempre esse champion bostolão, tá ligado? Vamos dizer assim. É aquele champion que tenta te ferrar no começo do jogo pra tentar te eliminar, né? Pegar uma kill, uma assistência, qualquer coisa pra Lissin já vale a pena. Lembrando que se você quer uma boa vantagem por parte de level no early game, lembrando também que ele tá aqui em cima e provavelmente ele vai pegar uma kill, ok? Perdeu tempo. Perdeu tempo não, né, velho? Só forçou o flash do nosso coleguinha. Enfim, como eu tava falando, se você quer pegar level de uma forma muito rápida, você tem que deixar os seus buffs ativos, tudo bem? Você não pode fazer os buffs de uma forma geral, e sim deixar os caras. Faz os campos que você tem na sua jungle, mas não faz os buffs. Volta pra jungle, compra esse itemzinho aqui, ó. Cadê? Compra esse itemzinho aqui, uma poção ou duas, ou se possível esse daqui, né, que é o nosso caso, mas óbvio, a gente pegou os buffs também, né? Compra, no caso vai pra base, compra, aí sim pega seus buffs, você vai pegar level 6 lá pelos 5, 6 minutos de jogo. Provavelmente 6 minutos, 6 e alguma coisa. Beleza? Nesse jogo aqui, galera, eu vou tá maximizando o meu W. O meu W eu não tenho mais certeza do que que ele amplifica o pano, mas se eu não me engano é o movement speed, tá? O dano também, provavelmente, mas se eu não me engano o movement speed dele também ajuda bastante. Então, com certeza vai ser algo bem útil pra nossa Shyvana. E eu já vou tentar dar um gank aqui nesse Yasu, o moleque tá ali avançadinho e tal, diamante 1, vamos ver como que ele vai reagir no nosso gank. Ok, tem um Lee Sin Bot. Ok. Tá bom. O cara morreu, eu não tenho dó de pegar a kill, tá bom? Como eu falei, galera, a nossa Shyvana, ela vai ter bastante dano, então não vai importar muito a gente pegar algumas kills no começo, claro, de preferência, né? Se possível também, deixe pro seu timinho pra eles ficarem felizes e fortinhos também. Deixou? Lembrando, galera, a Shyvana, com essa build aqui, ela não é o tipo de champion que carrega jogo, eu quero deixar isso bem claro pra vocês, porque ela... Cara, pensa que é um Master, tá bom? Pensa que ela vai virar uma espécie de um Master, só que ela não vai ter aquele movement speed retardado. Ataque speed ela pode até ter, mas o movement speed não. Traduzindo, ela não vai conseguir burstar os caras, tipo, não vai conseguir acompanhar, por exemplo, a Sevir, que simplesmente vai ultar e atacar o lindo foda-se dela. Mas beleza. Tem uma pink aqui, nossa senhora, tem um gank aqui, calma aí. Ok. Queria ter gankado esse bot, cara. Olha lá. Aí a merda rola, tá ligado? Oh my balls, mano. Tudo bem. Vamos usar nosso W aqui pra locomoção, eu preciso de falar isso pra vocês, vocês podem utilizar isso aqui toda hora pra fazer a sua jungle. Beleza, é uma parada full batatona. E vamos dar o gank aqui antes dele pegar o level 6, mano. Ok, ele vai ultar na gente. Eu espero muito que esse Vlad pegue a kill. Sinceramente. Tudo bem, ele não vai pegar a kill. Ok. Então, a jogada foi muito bosta, tá ligado? Ele pegou 6 na hora que a gente foi gankar, isso era meio óbvio, porque o nosso Vlad também já tava 6. Mas eu confesso que o nosso Vlad poderia ter matado o cara, tá ligado? Simplesmente o maluco não confiou no meu dano. Tudo bem, não vamos julgar ninguém aqui. Vamos voltar pro nosso farming, né? Eu falei que eu ia querer pegar o level 6 antes do que tudo e também não tô fazendo isso. Sem contar que ele sim ainda conseguiu tá level mais baixo que a gente. O cara tem menos farm que a gente e ele participou somente de uma kill e eu também, né? Infelizmente eu participei de uma morte também, na qual eu morri, mas... Tudo bem. Eu não vou esmaitar esse campo daqui. Lembrando também, galera, o seu Q, ele perde um segundo a cada auto-ataque que você dá. Então, como vocês podem ver, o meu Q tá diminuindo drasticamente, né? O cooldown dele tá diminuindo drasticamente por causa de cada hit. E como eu uso o attack speed, mano, o meu Q fica muito forte, tá ligado? Tipo, monstro, mano. E com esse Clear Rave, mano, tipo... Chivana é sério, mano. É um boneco ridículo pra você pegar level 6. Tá ligado? Como vocês podem ver, eu já tô 6. Eu tô, tipo, praticamente no level dos mid laners. Tudo bem que agora eles vão ter um up por causa das kills que rolaram na lane e tal. Mas, tudo bem. Ok? A gente podia tá level 6, tá ligado? Quase, quase no 7. Mas a gente não tá, porque a gente morreu. Mas tudo bem, acontece, tá? Já faz, pô, 2, 3 meses que eu não jogo com ela e tô, tipo... Como que eu posso dizer? Sem me acostumar, tá ligado? Com aquele dano e Clear Rave dela e tudo mais. Então, fica uma parada um pouco estranha de você tá utilizando. Mas, como é um normal game, galera, não faz mal, tá ligado? Você pode vir com personagens assim pra tentar brincar também. Eu tô vendo que, novamente, o meu bot vai tentar acabar com esse jogo. O que é bem ruim. Né? Porque é sempre o bot. É uma parada incrível. Mas, beleza. Vamos tentar fazer alguma coisa pra salvar esses caras. Mesmo sendo uma shivana. Que não faz nada no early, tá ligado? Tipo... Se bem que isso aqui não é mais tão early assim, mano. Já tá se encaminhando pro mid. A gente não tem smite, então não adianta a gente ir pra cima. Eu vou sinalizar pra esse maluco tomar cuidado. O Eko falou que tem TP. A gente não tem smite, mano. O maluco não tá vendo, mano. Tá de sacanagem, filho. O maluco zoa demais, velho. O cara falou que tem TP, mas ele não usa. Pode pá, então, né? Chegou a Mr. Jana. Nossa, velho. Que porra foi essa, mano? Jesus, mano. Ok. Essa pink ainda tá aqui, velho. Caramba, mano. O Vlad não tirou ela até agora, velho. Como assim, cara? Mano, eu quero pegar muito esse cara aqui, velho. Foda esse... né? Se os moleque não acompanhar. Aí a gente vai perder um head. Então, vamos relaxar um pouquinho quanto a isso, beleza? Ok. Good job. A gente chegou ali, lutando. Dando naquele Qzinho maroto. Lembrando que o Q da Shivana, quando ela tá lutada, dá dano em área. Então, por isso que a gente se deu tão bem nessa loucura, vamos dizer assim, que rolou aqui no mid, beleza? Agora vamos utilizar o nosso W pra meter o pé também. Mano, tira essa pink, por favor, cara. Por favor, mano. Tira essa pink, porque eu não tirei. Eu reclamei do Vlad agora há pouco que ele não tirou a pink, e agora eu também não tirei. Mas ok. Agora ele tirou? Não. Ok. Agora sim ele tirou. Ok. Level 8. Lembrando, galera, o E da Shivana. Cara, eu tô lembrando tudo agora. Por isso que eu tô falando lembrando, tá ligado? Eu quero dar isso aqui pra esse eco, mano. Vamos ajudar esse cara. Vamos lá. Como eu não tô agancando o top, eu vou deixar isso aqui pro cara, esse buff, tá? Eu deixei pra ele no caso. E galera, como eu tava falando, esse Ezinho da Shivana, ele dá dano real, como vocês podem estar lendo aí. Tá em inglês, mas enfim, eu tô ligado que ele dá dano real, ele provoca dano real nos seus próximos ataques básicos, caramba, tá difícil falar pra mim hoje, hein, mano? Quando que não tá, tá ligado? Quando? Enfim. Eu podia fazer um pouco de dano, mas eu vou fazer mais ataque speed pra resetar o meu Q. Isso é um famoso master, só que com o cooldown do Q é um pouco diferente, né, mano? Sem a mesma passiva. Os malucos tão tudo lá naquele top. Esse Exit do Bob A, velho, tá sendo gancado só por causa daquele maldito blue que a gente deu pra ele. Né? Ao menos eu não tô duvidando disso. Mas beleza, a nossa Chivana, ela vai ter um clear wave monstrão agora. E da counter também é uma parada que a gente não vai precisar se preocupar. Afinal, como eu já falei, velocidade é o que a Chivana tem de sobra, tá ligado? Então, então tem um all pink aqui me olhando, né? Bacana, 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 bacana. Double hit, tá um Qzinho da Chivana equivale a 2 hits. Traduzindo, sucesso. Agora olha o dano em porcentagem da vida que eu falo pra vocês. É 2%, é da vida máxima, né? Obviamente. Não é muita coisa, mas pra uma fight é. Como eu não tô envolvido nessa treta aqui no top e os malucos tão lá só sambando na lane, eu vou tentar dar uma avançada aqui. Beleza. Porque querendo ou não vai ser bem útil pro time em si. Dá mais um aí. Valeu, filho. É nóis. Vamos... Cara, eu tenho que fazer essa treta o mais rápido possível. Eu vou dar um alt tab aqui se tiver travando pra vocês. FPS dropado, enfim. É por causa disso, tá? Do meu querido alt tab. Eu não lembro, mano. Sinceramente, eu não lembro o que que eu fazia pra minha Chivana. Eu sei que tinha a Rey, velho. A Ginza, eu não tenho certeza se tinha. Talvez eu não vou nem fazer porque ela tomou aquele rework dela. Então, tipo... Né! Fica um pouco complicado. Mas de boa. Ok, o maluco sumiu. Ok, flechou. Tá worth. Como eu falei, o quezinho da Chivana quando ela tá ultada da daniária. E se eu não me engano, também aumenta o dano, velho. Eu não tenho certeza quanto a isso. Mas enfim. Ah, e recupera... Lembrando, mano, os hits e tal, né, skills, se eu não me engano, também fazem a sua ultimate durar mais tempo. Lembrando também que a ultimate dela... Cara, eu tô lembrando tudo, tá? Eu juro pra vocês. Eu tô lembrando tudo dela agora. Lembrando que a ultimate dela também não estaca por tempo. E sim pela fúria dela. Traduzindo, a fúria você ganha com o tempo e se eu não me engano, batendo em alguma coisa. Qual é, cara? Será que esse maluco troca com a gente, mano? Acho bom ele nem tentar. Afinal... Aham... Eu acho que o Chivana é um pouco demais pra ele. Não sei. Só tem attack speed. Relaxa. Esse dano ainda tá baixo. O cara pode ser um diamante. Ele pode me dar umas play tipo boladona que eu nem espero. Então... Vamos tentar surpreender esse cara só por parte de dano mesmo. Beleza. Que esse maluco já vai... Tá ligado? Vai meter o pé, velho. Isso que é o da hora de você tipo ser um elo inferior a esses malucos que são diamante e tudo mais. Né? Se bem que Platina é um elo bem próximo. Mas enfim... É aquela parada, mano. Sempre é da hora porque você tá acostumado mais com bronze. Tá ligado? Os diamantes, mano. Eles entram numa kill e eles podem pegar até challenge jogando contra e com eles. Então, tipo... Os caras não veem uma Chivana tipo AD lá. Tá ligado? Pelo menos eu acho que não. Eu devo ser o único maluco no Platina que faz isso aqui. Né? Que faz a Chivana nesse estilo aqui AD porradeira. Como eu falei ela não garante o jogo sozinha. Né? Ela não é um master da vida como se master também garantisse. Mas enfim... Né? Então, tipo... É aquela parada, velho. Você tem que tomar um pouco de cuidado você não pode pegar todas as eliminações pra você porque isso querendo ou não vai dar ruim e os malucos estão tretando aqui. Mano... Vou chegar a puta aqui é óbvio. Ok. Eu não quis ultar já pra não roubar aqui o do maluco. É tipo isso. Nossa, eu errei o grandão, velho. Eu tinha que ir lá pro bote. Tá rolando um lindo drag ali, mano. E eu acho interessante a gente pegar esse aqui. Beleza? Já que a gente frangou lá no primeiro. Lembrando também, né, velho. Só lembrando. Hoje é o dia do lembrando. Na moral. Né? Dizendo também, então. Nossa senhora, os malucos estão morrendo daivado lá, cara. O que eu tô fazendo aqui ainda, mano? Vamos lá. Ai, 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 filho. Oh, God. Tudo bem. Fiz muita merda. Tá? Eu sou possível a erro, tá? Eu sou passível. Vamos dizer assim, a erro. Tá? Fiz muita bosta, confesso. Me dei mal. Eu errei a minha ult, né? Isso que me fudeu. Porque senão eu conseguia matar aquela Sivir. Mas enfim. Vacilei também. É óbvio, tá ligado? Não sou um deus com esse boneco. Não sou deus com nenhum. Mas, suave. Se esse maluco morrer pra esse Lissim, eu vou ficar muito puto. Na moral. Porque aí esse Vlad é uma bela de uma bosta. Sério mesmo. Desculpa, tipo, falar na lata, mas na humilda, velho. Se o cara, tipo, toma um gank desses e morre pro Lissim, velho. De Vlad, né? Isso que, tipo, é o mais impactante, né, velho. É uma parada foda. Enfim, eu caguei aqui na play. Né, aqui não, perdão. Aqui no bot. E eu não sei quem que pegou as eliminações. Ou melhor, a eliminação, caralho. Tá difícil. E esse Lissim desgraçado só levou esse mid pra fazer o dragão de uma forma mais sossegada. Tá ligado? Porque o maluco não faz mais absolutamente nada contra a gente em si. Ah, filhote. Ou é, velho. Tá difícil aí, hein, diamante. Tá fácil pra você não, filho. Relaxa esse Toba aí que Platina também sabe, tá ligado? Buildar um dano retardado às vezes. Olha, esse... Esse cara aqui vai sumir pro nosso dano. O da hora é que, tipo, ele não sabe que a gente dá muito dano. Né, e detalhe, eu ainda tô fazendo full attack speed. Tá ligado? Vamos deixar os canhãozinhos e tal pro nosso time. Beleza? Canhãozinho. Cara, eu tento deixar a eliminação, mas eu confesso que eu também fiquei meio boladão com a merda que eu fiz ali no bot. Então eu meio que tô pegando algumas kills. Não sei porque que ela deu o negócio pro Vlad, né, o shield, mas tudo bem. Ia ser bem mais valioso pra gente esse shield. chute down. Ok, daninho na porcentagem da vida máxima com aquele ezinho maroto. E é nóis. Era pena que eu fiz aquela bosta aqui no bot, mas beleza. Agora também a gente já meio que conseguiu recuperar um pouco. Não! Eu levei essa ult, não creio. Ok. Não levei, não. Ok, ela deu o shield pra gente dessa vez, então agora sim a gente consegue levar essa torre de boassa, beleza? Tem um Yasu lá que vai me preocupar um pouco nesse jogo, porque você tá ligado, né, cara? Como eu falei, a Chivana não carrega, pelo menos fazendo dano, não. Tá? Tipo, a minha build em especial, porque, tipo, o main Chivana, pô, estraga o game. Vocês podem ver que a gente causa bastante dano nos malucos sem sequer buildar dano, tanto que a gente só tem 119. Mas o champion é retardado. Se eu acertar o meu E naquele Yasu e ele não tiver o furacão dele pronto, mano, aquele maluco perde a trocação pra mim muito fácil. Certeza absoluta. Vocês me pediram muito esse champion naquela época, galera. Me perdoem por não trazer isso antes. Sério mesmo. E, tipo, eu meio que viajei, cara, com o canal, tá ligado? E, sinceramente, eu esqueci, mano. Mil perdões pra você que é mais das antigas aí. Gostava da minha Chivana adezona, nossa senhora. Falta muito tempo pra esse campo aparecer, porque eu tô aqui. Então, me perdoe, tá? Mas ela tá de volta. Tá bolada como sempre. Dano aqui, como vocês podem ver, ela ainda tem. Infelizmente, os itens dela, tipo a Ginzo, foi nerfada. Então, vai ser um pouco zoado pra mim mostrar aquele dano retardado, né? Mas, enfim, a gente, tá ligado? Tenta, mano. A gente tenta e já era. Os maluco devem estar por aqui, então. Tem um Lissin top, caramba. Tem um fodendo Lissin top. Eu não quero ser visto pelos minions, beleza? Vamos lá. Não entendi muito bem, não. Ok. Nossa, é um Q, filho. Tchau. Tchau, Diamante 1. Tchau, Diamante 5. Já era. Os maluco cagaram na play aqui. Infelizmente, o meu bot tá lá morrendo de novo. Mas, é aquela parada, é o meu bot, né? Até em normal game é sempre o bot, velho. Como assim, cara? Tudo bem, né? Eu também não ajudei os moleque lá, mas, enfim. Como eu tô falando, cara, eu não tô jogando a culpa nos caras. Eu só tô falando que é engraçado que é sempre o bot. Porque, tipo, no top eu também não dei um gank ainda, tá ligado? E, tipo, o bot não joga assim, velho. É zoado, cara. É, rapá. Ó o dano disso, jovem. Tá de sacanagem, parceiro. Na moral, velho, o Shyvana é muito deusa. Na moral, o Shyvana é muito deusa. Não, 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 não. Rouba nele, não. Rouba nele, não. Vamos deixar pro cara. Olha se pegaram o bichinho aqui, mano. What the fuck? Como assim, cara? Como assim que pegaram? E o legal, galera, é que mesmo o gankando sendo, tipo, bem ativo com esse champion, a gente tá aqui, tá ligado? Acompanhando o top level, que é o Echo. É isso? É, é o Echo. Level 13, a gente tá 13 também. Tamo lucrando aqui com o jogo, beleza? E, como eu falei, velho, o Clear Rave dela continua monstro, né? Eu prometi pra vocês que o Clear Rave dela, é... Tipo, ele só melhora, tá ligado? Então, tá ligado? Eu não menti. Cada vez que você, tipo, vai buildando dano, o Clear Rave dela cada vez vai ser mais acelerado. Mesmo com os próprios minions ganhando mais vida e mais armadura e tudo mais, tá ligado? Continuam morrendo numa velocidade retardada. Agora eu vou fazer um item que vai ser um pouco troll pra ela, tipo, um pouco não, bastante troll, mas eu quero fazer porque eu prometi, mano. Eu prometi, eu falei, porra, vou cumprir, tá ligado? Eu vou cumprir e já era. Se você quer ver a Shivana das antigas aí do canal, mano, procura lá, você vai ver o dano que esse dragão, né, mano? Que essa verdadeira Dragoa, entre aspas, tem. Lá eu consigo mostrar hard pra vocês. O Echo vai querer esse blue ainda bem, ele já tá vindo porque eu ia oferecer pra ele igual. Ui, o dano continua monstro. Se esse GP tiver aqui em cima a gente sola ele, sem... Nossa, jovem. Ah, mano. Vamos fazer ele correr pra nós? Pronto. Nossa, acertei esse aqui, já era. Pode chorar. Unstoppable. Caraca, o nosso bot tá lá no bot, cara. O nosso bot tá lá no bot. Nosso suporte e os moleques tão tudo lá ainda, velho. Qual foi, cara? Ah, mano. Pô, cara, por que que é sempre o bot, velho? Na moral, alguém me explica isso aí, velho. Por favor. Tem algo muito errado, cara. Na boa mesmo. É contra as leis do universo, cara. Tipo, é a mesma parada que eu ter um tailon no meu time, tá ligado? É a mesma coisa, velho. Se eu tiver um tailon no meu time, o cara pode ser que nem eu falei, né, velho? Pode ser o Kami. Tipo, baixa um decreto, uma punição, uma maldição que, tipo, o maluco não vai conseguir jogar. Ele vai ser campado, ele vai ter lag, tá ligado? A FPS do cara vai dropar pra caramba, vai levar counter, tá ligado? Tipo, essas porra aí, mano. É complicado, mas, tá ligado? É a mesma coisa com o meu bot, tá ligado? É a mesma coisa, porque sempre os malucos acabam perdendo, né? Seu campo eu acabo, tipo, morrendo, né? E o seu ganko, normalmente, eu morro também, que foi o nosso caso dessa vez. Então, tipo, eu não ajudei absolutamente nada o meu bot, se bem que eu fui lá uma ou duas vezes que, né, meio que compensou um pouco a merda. Mas, enfim, agora tem um GP ali no mid, todo vacilão, mas também tem um dragão que a gente tem que cuidar. E os caras estão mia, né, tipo, geral. Opa, e a sua apareceu aqui no bot, tranquilo. Mano, os caras estão aqui mesmo, velho. Serios? Eu quero ver a gente não solar esses malucos, velho. Ai, 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 filho. Tá brincando com o Shivana, jovem? Qual é, mano? Brinca com o dragão não, velho. O dragão é puto. Que isso? O Minion bugou eu, velho. What the hell? Beleza. Se o Licin vier aqui, ele me mata ainda, se bobear, mano. Se bem que o cara tá aqui levando tudo. Caraca, o moleque morreu, mano. Ah, o meu time tá fazendo dragão, é por isso que ele morreu. What the fuck? Vamos usar essas wards aqui, eu não usei elas o jogo inteiro. E, né, eu percebi que o Licin tava lá viajando lá, então o head do cara tem que tá aqui, né, obrigação, vamos dizer assim. E xablau, né? Temos um head. Bacana. Nosso dano. Tá? Enorme. E agora eu vou fazer outro item que talvez vocês main shivanas não curtam, né? Mas o dano, cara, não é possível que você não vai curtir. Na moral, cara, o dano dela é muito gostoso, tá ligado? Claro, sem, tipo, querer ofender quem faz tanque com ela, mas na boa, mano. Eu me divirto muito mais com a shivana porradeira, né, com a shivana deer e attack speed do que com ela tanque simplesmente pelo fato de costume, tá ligado? Porque, tipo, olha o daninho que eu dou nos malucos, velho. Olha lá. Nossa, velho. Está morta, filha. Olha esse dano, galera. Tipo, na moral, velho, é inacreditável o dano desse champion, mano. Tipo, o champion, né, esse boneco aqui, ele tira dano de não sei nem aonde, tá ligado? Ah, tá. Beleza. O maluco é engraçadinho então, velho. O maluco é engraçadinho então, velho. Da hora, filho. Vai peitar uma shivana deer, vai. Vai longe, mano. Se bem que esse cara podia ter matado, né, velho, se não fosse aquele deer. Ok. Vai sumir, eu acho. Sumiu. Lendário, mano. Cara, não tem como você não dizer que a shivana deer é porradeira. Tipo, sério. Tem champions que você, tipo, pega e faz a D e fica uma bosta, tá ligado? Porque não vale a pena. Mas a shivana é um champion divertido, cara. Tipo, você consegue fazer umas plays loucas com ela, tá ligado? Mesmo trolando e fazendo uma build um pouco, meio que fora de meta e tal. E é aquela parada que eu falei pra vocês. Os malucos lá, diamante 1, o Yasu, diamante 5, o Lissin, eles não estão acostumados com uma shivana assim. Então, querendo ou não, eles meio que foram surpreendidos por mim em certos momentos, né, tipo, por parte de dano. No qual os caras não conseguiram se virar. Como, por exemplo, aquela play em que o Lissin tentou trocar comigo, tá ligado? Ele, tipo, ele não tentou trocar comigo, ele quis se aproximar pra trocar. No tempo que ele se aproximou, o cara já morreu, tá ligado? Tipo, mano, é fucking ridículo, velho. E ó lá. Vamos deixar aqui pro maluquinho aqui. De boa. A gente já tá forte. Eu falei, shivana não carrega jogo, se bem que esse aqui tá... É bem estranho eu falar que eu não tô carregando, porque, né, 13 barra 2 é um pouco suspeito. Vamos dar aquele lixo pro maluco. What the fuck? Tudo bem, ele não quis. De boa. Tem um blue aqui, mano, quem que tá aqui? Tá, é o Vlad. Tá, enfim, vamos pegar isso aqui rapidão. Não faz mal, não. Beleza, o nosso time tá simplesmente estompando esse jogo. E lembrando, né, galera, esse aqui é um gameplay extra pra vocês, simplesmente porque eu tive um tempinho a mais aí pra gravar, então tá aqui, bonitinho, um gameplay que vocês não esperavam, com toda certeza. Mais um dia que teve dois vídeos, né, infelizmente eu vou ter que dormir já já, então qualquer coisa se eu não responder os comentários, por favor, tentem entender que eu acordo às 5 e meia da manhã simplesmente pra ir pra escola, tá, mano? Eu tenho 16 anos, eu estou no segundo ano, então, tipo, tá ligado? É aquela parada, mano. A gente tem que fazer sacrifício, mas eu tô aqui, velho. 10 horas da noite, né, mano? 22 horas, como? Putaço tentando gravar pra vocês. Tentando não, né? Gravando. E pra você que tá me perguntando no chat como que tá a questão da tela azul no meu PC, vamos lá. É o seguinte, galera, eu resolvi o problema da minha tela azul sim, tá, eu não sei se, tipo, tá garantido, mas já fazem o quê? Uns 3, 4, até mesmo 5 dias que eu não tenho mais problema com a tela azul ou problemás quanto a tela azul e o que eu fiz, galera, foi simplesmente dar uma olhada nas peças dentro do meu PC. Só de olhar, eu descobri que tinha um cooler dele, né, o cooler, pra quem não sabe, é aquele ventiladorzinho lá, entre aspas, como eu gosto de chamar, né, o ventiladorzinho do PC. Eu não sei se ele era da placa de vídeo, eu acho que não, ele era do... Cara, eu não sei, ele não era da placa de vídeo, tá, e ele simplesmente, ele tava quebrado, o parafuso dele tava desesparafusado, eu não sei como, né, porque, tipo, do nada desesparafusar é uma parada incrível, né, mas, beleza, aí eu fiz o quê? Como eu não tenho um parafuso e, tipo, é meio que um mini parafuso, não dá pra você tentar colocar um parafuso lá, né, eu não tenho aqui em casa, talvez, se eu fosse em algum lugar especializado em parafusos pequenos, vamos dizer assim, eu encontrasse um bacana, né, pra gente colocar lá, mas, como eu não tenho, eu também não tenho dinheiro, não tenho paciência pra ir comprar, pra sair de casa e comprar, eu coloquei simplesmente um suporte, né, uma plataforminha lá, simples, e um T, sim, eu coloquei um T lá e já era, é nóis, pobre dá um jeito pra tudo, né, velho, não tem como não. Calma aí, velho, ó, os malucos tão putos aqui, velho, não, mano, eu não consegui dar o meu que no maluco, eu trolei nesse jogo, mas a gente tava lutando contra dois a menos, nesse jogo não, nessa fight, mas beleza, velho, de boa, de boa, vamos finalizar nossa build aqui com, com anjo, beleza, só pra terminar logo esse game, nossa, mano, eu ainda tô escrevendo as palavras em português, mano, em portunhol, beleza, uma leve trollada aqui, nada demais, tá, a gente continua forte pra caramba, mas eu quis muito matar essa Zaira, porque ela é muito cuzona comigo, cara, tipo, se eu me aproximo, o cara já tá usando aquele tapete lá, que estuna, que dá snare, sei lá, que porra é aquela, e, tá ligado, é uma parada chata, então, traduzindo, eu meio que me vinguei, tá ligado, ok, o Iassu morreu, velho, ai, ai, eu ia falar que o cara não ia morrer, a ultimate do Lissi ainda saiu atrasada, saiu depois que o cara morreu, praticamente, beleza, e a gente tá level 17, continuamos acompanhando o eco, tá ligado, a gente tem um farm, digamos que ruim, tá ligado, claro, pra uma shivana, AD o farm tá horrível, mas a gente gancou muito, tipo, a gente não fez o famoso power farm nesse jogo, então, a gente teve, tipo, muitos momentos bons, digamos assim, tá ligado, a gente conseguiu aproveitar o tempo que a gente não tava farmando, e como eu falei, galera, a nossa ultimate não tem um tempo de recarga em si, tipo, definido, olha só, ela vai carregando aos pouquinhos e tal, e o mais da hora, olha só, tá em 80 e poucos, do nada ela vai encher, tá ligado, pronto, já tem a minha ultimate, olha que da hora, também não vou tá utilizando o meu smite sim, o meu o quê, ele não dá mais dano do que o smite, mas enfim, é danudo, cara, é danudo, e eu acho que eu vou lá pra base, eu não sei, cara, assim, eu vou lá pra base sim, porque tem um fucking bar, um vivo, e a gente não pode desperdiçar ele, mano, tá, eu tô só pingando lá pra galera tá ciente que existe, o maluco vai explitar o bot, e aquele GP tá lá no top, e a Zaira tá lá no, no bot, então provavelmente, os caras não estão fazendo, ainda mais que os moleque já apareceram lá no mid, mas enfim, o maluco tem yumo, cara, GP com yumo, pode pá, vamos dar uma avançada, meu Deus do céu, não avança não, avança não, avança não, qual é, velho, ah, fuck, tá, não, vem cá pra fight, pô, cai pra fight aí, velho, qual é, mano, ô diamante 1, filha da puta, vem cá, mano, vem pra fight, filho, vem cá, velho, bora, filhote, vou te matá-lo na lerdeza mesmo, velho, eu te dou um chase eterno, cara, tá ligado, é tipo isso, velho, e o da hora, opa, se fudeu, e agora o dano, parceiro, e agora o dano, parceiro, como é que fica, né, mano, diamante não aguenta, né, velho, quer dizer, diamante não, isso não aguenta, beleza, sucesso, já estamos quase level 16, perdão, 18, e esse chase aí foi bem desnecessário mesmo, foi mais porque eu quis mesmo, tá ligado, tem que matar, mano, se o maluco é um elo maior que a gente, mano, e tipo, vai perder pra uma Chivana D, tá ligado, desculpa, mas o moleque merece morrer, velho, sinceramente, né, não o player em si, né, tipo, o player fora do game, mas sim, o jogador, não, não, o player, mas o jogador, what the fuck, mano, eu tô bugado, tá, não queira entender o que eu tô falando nessa porra, tá, ela já outou, então o que eu queria é conseguir, fazer ela outar, agora a parada é a gente recuperar a nossa vida, pronto, recuperamos, mano, a Chivana é idiota, velho, é idiota pra levar a torre, né, com essa build em especial, galera, se você nunca jogou com a Chivana D, por favor, cara, joga um joguinho aí com ela, tá, eu não trago ela no bronze ou platina, cara, porque eu simplesmente esqueci que ela existia, tá ligado, é simplesmente isso aí, cara, eu, tá ligado, simplesmente esqueci, então eu entrei no normal game pra ver se eu ainda tô calibrado, vamos dizer assim, com o boneco, nossa senhora, teve que lutar na gente, velho, qual é? Let me triple, velho, qual é, cara, quer vir mesmo, filho? Ai, ai, hein, mano, se cuida aí, GP, não aguenta comigo não, fera, beleza, vamos pegar aquele redzinho, né, isso aqui, pô, é bem provável que esteja aqui de novo, tá, agora não tá, agora eu me surpreendi, não sei o que que aconteceu pra esse red não tá aqui, mas beleza, não, tá bom, perdemos o canhão ainda, isso é bad, isso é bad, mas beleza, já vamos fechar o nosso anjo, velho, e ó lá, esse moleque é corajoso, na moral, é, filho, acho que não tá dando não, hein, mano, baixa a bola aí, GP, negócio aqui é louco, filho, vai trocar com uma shimana D não, rapá, um que meu é igual a três barril teu no crítico, tá ligado, é tipo isso, mano, mas beleza, vamos, vamos pra base, finalizar nossa build, vamos pegar o Elixir, e vamos acabar com o jogo, né, velho, tá na hora já, a gente jogou muito bem, né, a gente se deu bem, melhor dizendo, jogamos bem também, pô, a gente conseguiu aproveitar muitos momentos, é, digamos que, favoráveis, né, quanto a gank e tal, então, graças a Deus, deu bom, né, mano, caraca, tem um fucking echo bot até agora, velho, por que, senhor, por que, eles não foram fazer o baron, né, afinal, tem três fora, e o Elixir nem ferrando com o Yasuo, vão solar isso, mas, beleza, e, alá, e eu quero ver quem vem, filho, ai, ai, vem, pode vir, vem, 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 monstro, vem, monstro, se tu não vier, eu vou, cara, tá trolando aí, fera, eita, eita, bicho, tá bom, a gente tem muita recuperação de vida, mano, nem me estresse com esses malucos, mano, o que eles fazem na gente é tipo cosquinha, tá ligado, comparado ao que a gente faz com os malucos, beleza, os caras querem fazer barão, bora fazer o barão então, vamos tirar todo tipo de visão dos malucos também, caralho, não, tira, 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 velho, ah, trollou, né, filho, ah, mano, eu vou mandar a velha cal, né, porque eu sou horrível esmaitando, isso todo mundo sabe aqui do canal, quem acompanha, em si o canal tá ligado, mas beleza, deu pra pegar suavemente isso aqui ainda, e dá pra ver que os malucos não tem coragem, de vir mais não, hein, velho, beleza, então vamos aproveitar esse temor, esse medo que os caras tem sobre a gente, e vamos explitar esse top aqui, beleza, a última coisa que eles vão querer é vir contra mim, ainda mais com esse barão agora, e tipo, isso eu posso te garantir, não importa se o maluco é diamante, se é challenger, tá ligado, se tipo, tem uma chivana, é, tão forte, sozinho ninguém vai vir, tá ligado, então, vamos meio que aproveitar isso aí, olha só, já tá um bonde aqui, rapaz, filho, te cuida aí, mano, tem um Yasuo aqui embaixo, e talvez tenha um Lee, só por isso que eu não viro, tá ligado, opa, tem um Vlad aqui também, tá bom, não tem um Vlad não, tem um cara morto, tem um defunto aqui, what the hell, só sumiu, velho, só sumiu, caramba, eu vou me ferrar aqui ainda, talvez, velho, tem o último, o dragon já, nossa, que merda que eu fiz, não deveria ter ido pra base não, se bem que os caras não estão fazendo o dragão também, então é nóis, é, pra fazer esse dragão aqui, mano, é bom esperar todo mundo nascer, tá ligado, porque vai ser complicado, eu deveria dar esse head aqui pro nosso Jim, mas eu tô dando muito mais dano, que o cara, então vamos pegar pra gente, e como a gente tem GA, a gente querendo ou não, vai resistir muito mais do que ele numa fight, tá ligado, dando na porcentagem da vida máxima do dragão, se eu não me engano, também se aplica com o nosso E, então é sucesso, velho, mano, tipo, olha a velocidade que você faz um fucking dragão desses, mano, tipo, cara, é uma parada ridícula, Chivana, tipo o AD, tá ligado, mano, não tem como, cara, você não compara a Chivana com nenhum outro campeão, claro que sempre vai ter aquele campeão que vai ganhar dela, pode ser o Master, pode ser o, o Jax, por exemplo, o Jax, eu tenho certeza que sola ela, ou pelo menos eu imagino que sim, né, porque, né, countera o que dela, não sei se não counterar, aí tá ferrado também, mas beleza, vamos, vamos se preparar aqui, mano, eu vou lá naquele top, mano, não quero nem saber, ah, mano, se bem que, pô, eu ia dar cal de split pro meu time, né, split top, mas não tem como, velho, porque agora os inibidores voltaram, tá ligado, traduzindo, o poder dos caras voltou também, mas beleza, a gente tem que ganhar esse jogo, mano, na moral, a gente jogou muito bem, a gente merece ganhar, tipo, a nossa Chivana merece ganhar, mesmo que esse Vlad aqui, que me parece um pouco troll, tá ligado, a gente merece ganhar, velho, na humilda, na miúda, tá ligado, na miúda, vamos dar aquele rolezinho aqui, rapidão, só tirar aquelas, wardzinhas e tal, pô, mano, o maluco me jogou pra cima, cara, qual é, velho, e olha lá, bora, penta, good job, moleque, que é nóis, aqueles mightzinhos só pra dar o slow, beleza, moleque, e é nóis, Chivana bem sucedida no jogo, tá aí o resultado pra vocês, tá bom, dessa vez os diamantes levaram a pior no normal game, mas beleza, acontece, tá, Chivana D, como eu falei, é um champion que vai surpreender no dano, é uma questão que, tipo, não tem como você recusar, tá ligado, tanto que Chivana, na minha opinião, tá ligado, não tem como carregar um jogo fazendo essa build, é, a nossa, ela ficou muito forte, porque o time inimigo também não soube aproveitar os momentos benéficos, vamos dizer assim, então, que teve com aquele Lee 5, com aquele Yasu, né, combo de Utsi e tudo mais, mas enfim, gurizada, tá aí pra vocês, S+, com a Chivaninha, beleza, pentakill aí do Jin, e mano, é nóis, tá ligado, 16 barra 3 barra 10, bastante assistência, a gente conseguiu ainda garantir, o penta pro nosso Jin, lindo gesto, né mano, enfim, muito obrigado por assistir o vídeo, galera, like, sub se curtiu, até uma próxima, fui! e aí, e aí,